e olha o tamanho desse negócio mano vamos entrar aqui agora nesse local novo ó você vê como é que é o bagulho tá pingando espero que não caia na cabeça da gente o que é isso aqui velho galera ó vem ver vocês aqui rapidinho vem ver aqui o que tem aqui o que é isso ó o que é isso velho olha lá o terra como é que tá olha lá o terra como é que tá parai velho isso é alguma coisa mano todos vem 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 tá isso vem tá isso vem tá velho se esse vídeo aqui bater muito like eu vou convencer a galera a vir pra cá e descer aquele local mano eu tô com muito medo não sei você eu tô com muito medo de descer ali não sei o que é que tem ali é como se tivesse um subterrâneo só foi o pessoal rapaziada do meu canal salve primas mais um sim bora moleque hoje mais um dia aqui mais uma semana aqui nesse local que vocês gostam tanto de ver mano como outro vídeo teve muito like teve muito comentário mas a gente resolveu voltar estamos com o mesmo rapaziada da semana passada olha lá ó matuto alex tom e o mesmo tyson que tá aqui na garupa onde é que é o local mesmo? é hoje a moto tá daquele modelo voltamos aqui mesmo local tô com a montanha aqui que eu já deixo aqui preparado eu tô com o canivete aqui também é incrível naquela faca que eu tenho e aqui lá vamos nós novamente tem esse local aqui também ó que a gente não sabe mas aqui é muito pequeno mano mais uma vez estamos aqui velho e aí será que nós entra ou não entra? é vai deixar a moto aqui ou vai fazer igual da outra vez? vai deixar lá agora vê só é muito apertado é então vamos deixar aqui então precaução vê só rapaziada a gente vai entrar agora como a gente já veio da outra vez o que a gente faz agora? a gente vai em cima que a gente não viu e vai embaixo ou se não vai embaixo primeiro ou vai em cima a gente decide lá na hora em cima? pronto a gente sobe primeiro depois desce ter cuidado porque a gente não sabe o que pode ter lá em cima e nem embaixo é verdade dessa vez eu tô levando a faca trouxe o taser? não alguém trouxe o taser? não eu esqueci o meu eu esqueci o meu eu não tenho então é só eu tô com a faca então então vamos lá vamos entrar vamos fazer o que a gente vai fazer ter cuidado tem que tá todo mundo junto tem que tá todo mundo junto se se um correr não se for pra correr não não é pra correr se correr vai que um fique vai que alguém caia então é isso rapaziada vamos entrar aqui agora vamos ver no que vai dar hoje pronto tem um entrada ali tem um entrada ali então vamos vamos o bug já é meio sinistro isso rapaziada vamos ver não sei vou falar a verdade a vocês dessa vez eu tô com medo dessa vez eu nunca tive tanto medo feito dessa vez ontem já tá pegando de boa tá vendo aí dessa vez eu falo a você mano tô com muito 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 medo é aqui já é aqui é e aí Tony eu pensei que ele tinha mais coisa pra gente andar mano já é aqui velho toma fica à vontade eu mesmo deixa o Matuto na frente Tyson você viram que tinha osso da semana passada Tyson deixa o Matuto na frente fala baixo fala baixo fala baixo tô ligando pensei que foi escuro também olha pra ver se tem cobra se tem aranha caraca mano hoje eu tô num cagaça tem nada aqui caralho Tom sai Tom sai Tom sai Tom sai Tom sai Tom sai ô galera galera tem buraco cuidado pra não cair tem cerveja tem cerveja tem cerveja tem biscoito o que tem aí deixa eu olhar mano isso aqui qualquer dia vai cair viu olha o tanto de água que tem aqui em cima galera eu vi eu vi que tem um buraco ali ó e é muito grande então tem cuidado pra não cair vocês por favor vamos aí não não vamos lá embaixo não vou descer ei vamos vamos baixo cuidado pra não quebrar e cair Vamos, vamos, vamos descer Lê o que tem aqui Lê o que tem aí, Tom Aí, ó O melhor da noite é porque somos a conquista É uma frase, a gente não sabe o que tem, né Camisinha aqui, ó Alguém tava transando aqui É isso aí, rapaz, vamos descer agora Vamos ver o que tem lá no subterrâneo, na parte de baixo Que eu acho que é a mais perigosa, por conta do Do que tem lá, não sei, mano É subterrâneo, tio Dá pra ver que, tipo, aqui é plano lá embaixo Não sei o que tem lá embaixo Tá com medo, Tom? Tá com medo, Tom? O que foi? Deixa eu passar, pô Deu a porra, doido A alta entrada que tinha Eu não sei, qualquer um Será que aquela entrada é daqui? Não sei Cuidado com o que vocês pisa Nem a minha Não clarei direito Agora tem que ter cuidado aí que ele tá molhado Minha terra tá fraca aqui, mano Minha terra tá fraca aqui Minha terra tá fraca aqui Minha terra tá piscando Minha terra tá piscando Tá não, voltou Caraca, velho, isso aqui é muito sinistro Olha o tanto que morcego Baixa, 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 baixa Aonde? Ei, cara, tem alguma coisa ali É alguém morto ali, não? É um cachorro, né? É um cachorro Vem, 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 vem Tá todo mundo, tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Mano Tá morto Tá cheio de bagulho em cima Vamo aqui, tô arrepiado Vamos sair daqui No outro, desci Mano, a gente desceu já Vou descer não Mas pra cantinho não Será que é outro lugar ali? Tinha um cachorro morto, velho Eu apontei a lanterna Tom branco com o marrom Tu viu? Tu viu, Tyson? Só o Tom que não viu Só o Tom que não viu Eu botei a lanterna em cima Eu vi um bagulho em cima dele, pô Que zoada foi essa? Mano Vou botar daqui Não vou ficar, não Ah, chama a minha moto Cadê? Merda, a minha chave caiu lá Ai, que susto Fica aí, se eu ia ter que empurrar Caramba, velho Era um cachorro Era um cachorro Era um cachorro A gente não sabe como foi que ele morreu, né? Porque ele tinha osso Você viu na outra que tinha osso Tu viu na outra que tinha osso, velho? É isso aí, rapaziada Vamo, 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 vamo simbora Vamo bater recorde aqui nesse vídeo Se der A gente volta A gente traz mais armas E volta Ó Se a gente voltar algum dia aqui de novo A gente traz o Taser Traz armas Que puder, velho Só eu vim com a faga Só, porra Dá não Então, rapaz Deixa muito like Deixa o comentário O canal do Vibro está na descrição Vou ficando por aqui Se inscreve no canal Que não for inscrito Quem chegou agora, mano Já se inscreve Deixa o like Deixa o seu comentário Diz o que você achou Diz se você viu lá O cachorro Não sei se vocês viram Mas eu vi Negócio preto com branco lá Nossa, mano Que negócio horrível Deixa lá Se inscreve no canal Lucas Motovlogs E Pernambuco estamos juntos Família Menai Falou, valeu Fui